Os interessados em participar podem mandar e-mail para financiamentocampanha.stf.jus.br Em Rondônia, uma emenda à Constituição Estadual causa polêmica e contraria o princípio da liberdade de expressão. A mudança na legislação do Estado proíbe integrantes do Ministério Público do Estado de se pronunciar sobre processos pendentes ou sigilosos nos meios de comunicação. A Procuradoria-Geral da República considera a emenda inconstitucional e entrou com a ação no STF para questionar a lei estadual. Será uma volta ao período em que a censura não permitia que certas informações chegassem ao público em geral? É o que lembra uma emenda da Constituição Estadual de Rondônia que desde 2002 proíbe promotores de justiça que atuam no Estado, incluindo aposentados, de manifestarem opinião sobre processos pendentes e sigilosos em qualquer meio de comunicação. O meu entendimento é que a emenda é inconstitucional, nessa linha que afeta a atuação, a independência funcional do Ministério Público. Ao enveredar por aspectos constitucionais, por valores preservados pela Constituição ao cidadão brasileiro, que é o dia da livre manifestação, inclusive através da imprensa, ela se tornou flagrantemente inconstitucional e o Ministério Público, como também guardião da constitucionalidade no dia a dia da sua atividade, não pode fazer valer uma lei que prejudica a sociedade brasileira e não somente o membro do Ministério Público. Para o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, a medida adotada pelo Estado de Rondônia, há pouco mais de 10 anos, não condiz com a realidade atual. Acaba lembrando aquelas tentativas sempre recorrentes no Congresso Nacional, de se instituir uma verdadeira mordaça. Diante da situação, a Procuradoria-Geral da República encaminhou ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal, questionando a emenda da Constituição Estadual que proíbe manifestações do Ministério Público de Rondônia nos meios de comunicação. A própria lei orgânica do Ministério Público de Rondônia, como a legislação federal que rege a atuação dos membros do Ministério Público, já prevê reprimenda para os excessos eventualmente praticados por membros do Ministério Público na sua atuação, inclusive vazamento de informações tidas como sigilosas. Agora, impedir que o cidadão que é promotor, que é procurador de justiça, se manifeste publicamente até em garantir a sua liberdade de expressão e de manifestação é absolutamente ridículo e evidentemente inconstitucional. A Procuradoria-Geral da República argumenta que a Constituição Federal elegeu o Ministério Público como defensor dos direitos fundamentais e da democracia. A atuação do Ministério Público tem como um das suas virtudes fundamentais, eu sempre destaco, a sobriedade. Muitas vezes é necessário manter uma certa reserva até para que se assegure o sucesso das investigações. Agora, isso está muito distante de, em termos gerais e genéricos, se estabelecer uma proibição, uma vedação de prestar qualquer informação a respeito de processos que estejam na instituição.